Vai jogando a raba, vai jogando a raba, faz o movimento, sabe, tem, tem, tem Como ficar calado diante de mais uma falta de vergonha como essa aí? Será que é esse o tipo de educação que nós queremos para os nossos filhos? Mas uma falta de respeito com as nossas crianças, com os pais, que com certeza não sabiam o que seus filhos estavam fazendo na escola. Nenhum professor tem o direito de incentivar as nossas crianças assim. Nossos filhos não são massa de manobra. Olha o conteúdo dessas músicas tocadas para essas crianças dentro de sala de aula. Exatamente por isso que alguns se levantam contra o nosso projeto de lei. Que tentam abarrar essa e tantas outras danças obscenas dentro das escolas. Essas pessoas também são contra a implantação das escolas cívico-militares. Gente, isso aí é uma nojeira, isso aí é uma falta de vergonha, falta de pudor. E que não poderia deixar de ser exposto para que todos conheçam o real objetivo de quem não tem compromisso com as nossas famílias. O que defendem é a promiscuidade na escola. O que querem é ver as nossas meninas grávidas. Eu pergunto, onde estão os gestores dessas escolas? Onde está a Secretaria da Educação desse município? Onde está o Conselho Tutelar? Deixa eu dar um recado aqui para os pais. Pai, mãe, essa briga, ela é nossa. Olha, e fiquem de olho. Acompanhem os seus filhos e procurem saber o conteúdo que eles estão recebendo dentro da sala de aula. Exatamente. Eu já solicitei a minha equipe jurídica para nós darmos entrada numa representação junto ao Ministério Público da cidade, para que se tome as providências cabíveis. Quantas vezes forem necessárias, iremos nos posicionar contra esses absurdos que estão querendo que a população engula. E você compartilha aí esse vídeo em defesa da família.